Mãe! Mãe! Não! Fala, vai ficar aqui em cima. Não! Aqui! Mãe! 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 Você tá doido? Você tá doido! Não! Você não vai dar de secreto não? Não! Você vai fumar eu não? Toda hora vem assim. Se não fumar eu não faz. Vai dar de secreto que eu vou. Olha o que eu tô matando aqui. Olha lá. Fala! 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 Tem que apinar. Fala! 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 Tá gravando? Vem. Agora atirando o mato. Opa! Ela atirou no mato. A Lé dançou. Agora atirou. Você fumou, eu caí?